Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Então, hoje eu vim trazer a minha, né, opinião, as minhas impressões sobre a nova coleção aí da TB Cosmetics, que é a segunda versão da linha quatro estações, que é diferente da primeira, tá, gente? Então, aí, quem sabe, quem assiste, quem acompanha o canal já sabe que eu já tenho um favorito e sabe qual é, porém, toda vez, entretanto, vou falar sobre cada uma das fragrâncias em específico e falar tudo certinho. Eu recebi da marca, tá? A Fábio me enviou, fiquei muito feliz por ela ter me enviado esses perfumes pra me conhecer, porque eu já tava curiosa, e não, isso não vai interferir na minha opinião, gente, vocês sabem que eu sou muito sincera com tudo aqui no canal e que a minha responsabilidade é com vocês. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Mas, bora lá! Primeiro, né, eu coloquei em ordem da estação que estamos e as próximas que virão. O primeiro é o inverno. O inverno, gente, nada mais é do que inspirado no famoso Pink Sugar, né? Aquele que a gente ama, né? Os formiguinhos piram, sabe como é que é, né? Gente, similaridade tá incrível. Incrível de similaridade, gente. Demais, 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 demais. O Alcaçuz evidente também, muito gostosinho. Ele é um pouquinho menos... Um pouquinho menos evidente do que o Pink Sugar original, mas é mínima coisa de diferença, tá? Mínima, mínima coisa. Eu diria que a singularidade tá em uns 97%. Maravilhoso, maravilhoso. A fixação dele na minha pele, né? A fixação varia de pele pra pele, cada um tem a sua. Se tu tem a linha, me conta aqui embaixo como foi se comportando a pele de vocês. Gente, na minha pele ele fixou por volta de 7 horas e meia, tá, gente? 7 horas e meia, maravilhoso. Também projetou por umas 2 horas e meia, divino. Na roupa grudou, só sai lavando. No cabelo também, só sai lavando. Na pele, 7 horas e meia. No cabelo, na roupa, entre outras coisas, só lavando, tá, gente? Maravilhoso. Eles são classificados como colônias. Então, assim, pra ser justa, né? Quase uma fixação de eau de parfum. Então, tá muito, muito bom, né, gente? Muito bom mesmo. Maravilhoso. Vale muito a pena, sim. O Primavera. Colônia Primavera. Todos eles são delcolônias, tá, gente? O Primavera nada mais é do que inspirado no Flower by Kins. Outro que em similaridade, tá? Gente, maravilhoso. Esse aqui já é uma bombinha, tá? Fixação de parfum. Não é nem de eau de parfum. Esse aqui ultrapassou todas as expectativas. Gente, demais. As notas do perfume, né, o Flower by Kins em si, já são notas bem densas. Por ele ser atalcado e tudo mais. E esse doce. Ele é um floral doce atalcado, né? Pra quem não conhece o Flower by Kins. Bem atalcado mesmo. Tem até uma pegadinha vintage, mas é muito sutil. Eu não acho ele tão vintage. Mas isso varia também de percepção e olfato de cada um. Mas a similaridade dele tá incrível. Impressionante. E fixação e projeção, então, deixa rastro demais, gente. Projeta muito. É muito forte. Esse aqui é o mais forte da linha. Fixa aí por umas 10 horas tranquilamente, gente. Fixação de parfum. Vamos para o verão. O verão, pra quem já acompanha o canal, foi o meu favorito. Ele é inspirado em um perfume que eu não conheço, não tenho. Que é o Seca One Gold. Gente. Perfume limpo. Fresco. Elegante. Versátil. Unisex. Preciso passar ele. Preciso. Gente. Ele tem um que logo que eu borrifo levemente mentolado. Gente. Delicioso. Delicioso. Levemente mentolado. Mas passa rápido. Ele se transforma assim. Ele é um perfume completamente fresco. Tem uma pegadinha cídrica com um quesinho amadeirado. Mas esse amadeirado não é aquele amadeirado que torna o perfume denso. Não. É só pra dar aquela equilibrada nas notas. E, gente. A cara do verão. Eu vou me acabar com isso aqui, gente. Eu fiquei apaixonada. Eu falei pra Fábio que eu fiquei encantada. E ele é um perfume fresco. Um perfume limpo. E extremamente elegante, gente. Um perfume de rica, assim. Aquela, né. Da classe. Da classe lá, né. Tá ligado? Gente. Eu falei pra Fábio que eu tava apaixonada. Eu achei que ele não ia fixar muito por ele ser fresco. Mas ele fixou por volta de seis horas, seis horas e meia na minha pele. Na roupa. Então, ele fixou muito tempo. Eu acordei com ele na roupa, gente. Eu fiquei apaixonada. Todos eles. Menos o Primavera. Porque eu achei muito forte. Eu não consegui, né. Pra dormir com ele. Mas os outros todos. Eu dormi também pra fazer o teste. O inverno e o verão passaram, né. Na roupa. O inverno chegou a passar na pele com resquícios. Mas o verão só na roupa mesmo. Mas na pele. Ele fixou por volta de seis horas e meia. Mais ou menos. Seis, seis horas e meia. E o que é uma ótima fixação, né. Lembrando que é uma delcolone. Uma fixação básica. E média de delcolone é quatro horas. E eu achei que ele não ia fixar tudo isso. Por ele ser fresco. Mas, gente. Ele é um fresco elegante. Limpo. Ele não é um fresco cítrico, tá, gente. Não é. Ele é um fresco com aquele ar de limpeza mesmo. Mas não tem cheiro de sabor em pó nem nada disso. Não, gente. Ele é um cheiro muito elegante. Muito sofisticado. É muito difícil descrever essa fragrância. Acho que quem conhece o CK One Gold. Acho que sabe mais certinho como descrever. Mas eu não conheço, né. Mas, gente. Fiquei muito curiosa. Mas eu amei. E foi o meu favorito. O outono. O outono, gente. Foi o que eu mais usei. Como vocês podem ver. Esse aqui, gente. O cheiro dele é o antigo Red Apple. Que é cheirinho, né. De maçã vermelha. O cheiro é maravilhoso. O cheirinho de maçã pura, gente. Puríssima. Como se eu tivesse simplesmente, tipo, triturado uma maçã enfiada aqui dentro. Sério, gente. É um suco de maçã. Delícia, gente. Se tu gosta de cheiros, assim, frutais. Pura maçã. Pura maçã. Eu não sinto mais nenhuma outra nota aqui que interfere. Pura maçã. Fixação e projeção. Bom. Preciso ser sincera quanto a fixação dele. Até conversei com a Fábio. Eu disse que ele fixou pouquinho. Ela disse que ele é realmente uma fragrância mais leve e tudo mais. Eu achei fraca, tá, gente. Ele não fixou duas horas na minha pele. Eu achei... É o que eu considero água de chuchu, né. Como uma delcolônia. Ele precisaria fixar pelo menos quatro horas. Sinceramente, tá, gente. Isso na minha pele. Ele não fixou duas horas. Eu me banhei com ele. Me banhei. Banhei a roupa. Na roupa ele grudou. Mas, assim, eu dei banho na roupa, como vocês podem ver. E aí ele grudou. Mas na pele, assim, gente. Uma hora e meia. Não fixou duas horas. Uma hora e meia. E ele simplesmente sumiu. Detalhe. Ele fixou legal meia hora. Até uma hora e meia, mais ou menos assim. Ele ficou assim, eu tinha que ficar procurando ele. Então, esse aqui, eu acho que foi o que menos valeu. Mas o cheiro... Gente, o cheiro disso aqui é muito gostoso. Eu vou usar bastante pra dormir. Como ele não fixa tanto. Vou tentar deixar de castigo. Ver se ele macera ou tudo mais. Mas eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais forte. Eu acho que ele merecia. Porque o cheiro dele é incrível. Mas tem que ser sincera com vocês, né. Falar a verdade. E sempre vou ser muito honesta com tudo que eu receber aqui no canal. Sempre, gente. Eu não me vendo por perfume nenhum. Nem pra marca nenhuma. Eu sei que muita gente fica desconfiado quando a gente recebe os produtos. Gente, uma coisa, uma coisa. Se tu conhece alguém de algum canal que se vende... Bom, né. Cada um, né. Julga por si próprio, né. Eu posso falar por mim. E então, gente, é isso. É isso que eu achei dos perfumes da TB. Eu amei todos. O cheiro de todos, né. Esses dois eu já conhecia. Esses dois não. E o verão eu fico... Gente, isso aqui eu quero pra minha vida inteira. Eu proíbo. Fábio, eu te proíbo. Quem veja que eu posso proíbir alguma coisa, né, gente. Mas tomara que nunca saia de linha, gente. Tomara. Porque é uma versão do CK One. Embora eu não conheça. Não sei a similaridade. Mas já ouvi muita gente falando que é muito similar. É uma versão muito boa e barata, né, gente. Bem mais barata. São 120ml todas as fragrâncias. Tem 120ml de perfume, tá bom? Gente, o site da TB eu sempre deixo aqui embaixo no box de informações. Se tu entrar no site, lá tem espacinho do WhatsApp e tudo que tu pode... Tu clica lá direto e tu entra em contato com a Fábio, caso tu queira falar com ela ou coisa do tipo. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rápido, né, sobre cada fragrância. Mas bem específico e sincero pra vocês. E é isso, meus amores. Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.